E aí pessoal aqui é Álvaro Preto e como prometido vou fazer uma análise bem curtinha agora frente aos phantom tá fiz um esqueminha aqui já tá saindo tudo da minha do meu sistema de som direto para o celular porque eu não tô com saco de editar tá então tá aqui ela com os malagoli phantom e vamos por parte primeiro vou colocar no bypass aqui para o teste vou usar G7 tá a zoom G7 então a gente tem aqui ó captador da ponte a guitarra não tá ligada ao amplificador tá bom a guitarra tá ligada direto na pedaleira passando por um mixer de som e já indo direto para o celular tá então não estou editando áudio quase que não saiu beleza posição do meio da chave aqui ó os dois ligados Beleza vou fazer uma passagem rápida aqui ó do braço ou perdão da ponte defasado os dois defasado Do braço defasado Beleza Agora eu vou colocar o drive que eu uso para a base pesada Vou colocar um aqui Drive que eu fiz para tocar umas coisas mais pesadas Beleza Beleza Base pesada com os dois Mas já fica uma bosta E do braço Tá bom? Vou colocar o drive que eu uso aqui Ainda não era esse Aqui ó Beleza E agora Agora sim O que eu uso para solo Tá? Beleza Isso aqui é só o som Tá? Não vou falar nada de mais aqui Primeiras impressões eu já deixei no outro vídeo Né? E Vou estar lançando também o vídeo falando da Ibanez Tá? A Ibanezinha aqui com o Semerduncle Isso aqui é só para ter uma noção do drive Né? De como ela funciona com o clean e tudo Tá? Lembrando que eu não estou usando o amplificador Então Dependendo do amplificador E de onde você estiver Vai mudar o som Então você não vai ter esse som na sua casa Mesmo que você tenha a mesma guitarra Porque você não Você não toca Da mesma forma Você não equaliza os efeitos da mesma forma Então Você vai ter outro timbre Tá? Então usei a G7 Isso aqui é o set dos Phantom E é isso aí Se inscreve aí na bagaça E ativa o sininho Falou?